Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí processadores e processadoras do Brasil, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de processo, a gente vai dar uma de advogado aqui, só que sem entender nada de direito né. E vamos mostrar algumas vezes que processaram jogos por motivos totalmente, no mínimo, idiotas. Sim, tem gente que gosta de processar qualquer coisa, você esbarra no ombro do cara na rua e o cara quer te processar, maluco. E com jogos é diferente, então as empresas famosas principalmente, são alvos aí desses caras para processar por algum motivo, para tirar aquela graninha para comprar um pãozinho no café da tarde. Isso acontece muito, eu por exemplo conheço um amigo que tentou processar Deus porque ele fez ele com um piu-piu pequeno mano. Então, cada um com seu quadra qual. Enfim, vamos começar com o vídeo, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar desses processos loucos aí. E para abrir nossa lista aqui nós temos o jogo chamado Iron Maiden e se você já ouviu falar, é muito parecido com a banda Iron Maiden. Então, né, já dá para ver que deu uma treta aqui, a banda decidiu processar o jogo e eles alocaram diversos motivos. E de fato parece que o jogo é um pouco inspirado sim na banda. Mas mano, só por você ter um nome parecido, não deve ser digno de processar e alguém pagar a multa por causa disso, é um absurdo. Enfim, eles falaram que o logo ali, a bombinha, parece muito o mascote da banda, o Eddie. E o personagem principal, que se chama Shelley Harrison, é um nome bem referente a um dos fundadores da banda, que é o Steve Harris. E cá entre nós, tem alguma certa semelhança, mas velho, não tem como assim, não tem nada de cópia aqui, algo que é semelhante apenas. Então eu acho que não deve dar em nada, porque o processo é meio que recente e ainda não tem nada ali na justiça ainda, dando o caso para um ou para outro. E a T.J. Holmes falou que toma bem cuidado aí com suas coisas de direitos autorais, tem todos os direitos certinhos do jogo. Então, acho que não vai dar em nada não. Aí nós temos o caso de uma cantora de K-pop. Tá, aqui não foi ela que processou, mas foi sim a Square Enix que processou ela, mas por um motivo muito, sei lá, eu acho muito estranho. Parece que, tipo, processaram ela por fazer cosplay, não sei. Acontece que essa cantora aí, né, ela fez uma música que inclusive ficou no top lá, não sei o que, ela ganhou prêmio de cantora solo com essa música. Só que essa mulher aí, ela no seu clipe dessa música, ela decidiu recriar a cena do Final Fantasy Advent Children. E quem nunca viu aí Final Fantasy Advent Children, é um filme do Final Fantasy VII, que abrange a história do Final Fantasy VII. E é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida, eu acho que eu vou até assistir de novo depois desse vídeo, que deu saudade. Mas esse filme é um 3D bonito, tem umas lutas muito loucas. E como tem umas lutas muito loucas, ela decidiu colocar uma das lutas no seu clipe, que é basicamente a luta da Tifa. Só que, ela replicou a luta muito igual o filme, olha aí o lado a lado aí. Muito idêntico ao filme, só que com ela fantasiada, os personagens fantasiados, como se fosse um cosplay mesmo. Então, tipo, ela não pegou nada de material, a não ser a aparência mesmo, as cenas, tudo muito parecido. Mas era um trecho, tá ligado? E ainda assim, ela foi processada por isso. Acho que a gente quis processá-la. Eu acho uma tremenda de uma besteira isso. Ela replicou uma coisa com as roupas dela, velho. Tipo, ela se fantasiou, ela replicou uma cena com as coisas dela. Eu acho que não deveria dar direito autoral isso, não. Mas deu, e deu ruim. Tipo, foi um dos maiores pagamentos de direitos autorais da Coreia do Sul. Ela teve que pagar 244 mil dólares. Só que ela não aceitou e quis de novo lá poder lutar contra isso, né? E aí acabou que aumentaram pra 326 mil dólares. É, mano. 326 mil dólares pro imitar um cosplay de uma coisinha de luta. Olha que loucura, velho. Bem, aqui nós temos uma treta envolvendo a Nintendo e Pokémon. E um cara chamado Uri Geller. Esse cara aí, ele foi conhecido por ser um cara paranormal. Então, ele meio que popularizou aquele lance de conseguir entortar uma colher com o poder da mente. Então, o cara considerava isso mais ou menos a sua marca registrada. O cara era o bonzão de entortar a colher, né? Hoje o cara ganha dinheiro vendendo joia, eu acho. O cara mudou totalmente de ramo. Enfim, esse cara Uri Geller aí processou a Nintendo, né? Querendo 60 milhões de libras. Mais ou menos ali, 265 milhões de reais. E ele queria acusar a Nintendo de fazer uma paródia dele não autorizada. E se inspirar nele, sei lá, velho. O cara queria arrumar o dinheiro da Nintendo de alguma forma. E, alguns talvez não saibam, Pokémon, eles gostam de fazer muito trocadilho com nomes, cara. Então, tipo, tem várias coisas que juntam um nome com outro pra formar um Pokémon. Então, sei lá, Charizard, por exemplo. Char significa queimar. E Lizard significa lagarto. Então, eles meio que fazem esses trocadilhos. E aí, o cara acusou a Nintendo estar usando o Pokémon Cadabra pra se inspirar nele. Inclusive, o nome ainda era muito parecido. E pra quem não sabe aqui, Pokémon em japonês tem nomes totalmente diferentes. Então, sei lá, o Squirtle é Zenigame o nome dele. É outros nomes. Então, relaxa, que Pikachu é Pikachu mesmo. E aí, o Cadabra, em japonês, se chama Yungara. Não é Cadabra, igual aqui. E, tipo, parece muito o nome do cara falar do japonês. O nome dele é Uri Geller. Em japonês, fica Yurigera. E Yungara é muito parecido, velho. Então, parece que realmente se inspiraram no cara. E aí, a Nintendo, por precaução, inclusive, nem colocou o Cadabra no seu jogo de cartas lá. Pra poder não ter treta com a justiça. Mas acabou que não deu nada no final. Mas, ainda assim, a gente parece que o Cadabra foi inspirado nesse cara mesmo. Porque o nome, realmente, não parece ser só coincidência. Mas, ainda assim, não deu em nada. Bem, a Nintendo é uma que gosta de processar e brigar por seus direitos autorais toda a vida, né, mano? Mas, aqui, aconteceu ao contrário. A Universal, com mais intenções, processou a Nintendo pelo Donkey Kong. Alegando que ela tinha copiado ou infligido aí as políticas de direitos autorais do King Kong. Que, sinceramente, lembra em alguns aspectos, né? A mocinha ali com o macaco e o jogo Donkey Kong. Mas, aí, a Nintendo conseguiu provar o contrário. E falou que a Universal já tinha provado que o King Kong e os personagens eram de domínio público. E aí, né, alegou que era simplesmente má fé da Universal pra poder arrecadar alguns dinheirinhos da Nintendo. Por sorte, ela ganhou. E olha que ela era nova no mercado ali dos Estados Unidos ainda, velho. A gente tá falando do King Kong. Aquele antigasso lá dos arcades. E aí, né, acabaram conseguindo levar essa daí e a Universal se deu muito mal. E depois, eu não sei muito se foi ao mesmo tempo, se foi antes, se foi depois. Porque essa informação é meio ofuscada. Mas, parece que eles venderam a licença pra uma empresa pra fazer o próprio jogo do King Kong. Então, aí já dava pra ver que eram intenções aí de cortar o mercado pra nem ter e conseguir sair ganhando, né? Safadinha, safadinha. Bem, se eu pudesse processar qualquer jogo que eu jogo por muito tempo e fico viciado, eu estaria milionário ou multimilionário. E foi o caso de um tal de Craig's Malbot. Ele processou o MMORPG aí, pra quem não conhece, Lineage 2. E, de fato, eu joguei muito Lineage e ele realmente é viciante. E, entretanto, ele usou desse vício dele pra poder tirar o dinheiro da empresa. E aí, ele falou que Lineage 2 tava fazendo ele ficar muito viciado. Que ele gastou mais de 20 mil horas jogando. E, inclusive, ele ficou hospitalizado por sofrer vários problemas aí emocionais dependentes do jogo. Tipo, parecia que o cara não trabalhava, não trocava de roupa, tomava banho e ficava 11 horas direto jogando Lineage 2. O cara realmente viciou no jogo. E, bem, eu não vou culpar eu mesmo dos meus próprios problemas. Mas eu vou colocar a culpa em terceiros e vou processar essa empresa e pedir uma grana. E não é que o cara desgramado conseguiu ganhar ainda. Isso daí simplesmente porque lá nos contratos, né? Todo jogo que você começa tem aquele contrato que ninguém lê. Lá nada explicitava que o jogo poderia ser viciante. E aí, com base nisso, o juiz decidiu dar a sentença a favor do cara, velho. Eu acho isso muito errado. Mas fazer o quê, né? É a vida, mano. E aí, o cara ganhou processando o jogo por estar muito viciado. Bem, quando você vê algo fazendo muito sucesso, as pessoas vão querer tirar proveito disso, né? E isso acontece em qualquer lugar do mundo. Se tá ganhando muito dinheiro, o governo vai querer pegar mais o imposto seu. Se você tá fazendo sucesso com alguma música, alguém vai tentar tirar proveito de alguma forma. E com jogos não é diferente. E Fortnite já sofreu vários processos, principalmente por causa das suas danças lá. E sério, cara, todo mundo imita essas danças de Fortnite que eu não aguento mais. Mas enfim, ainda assim, né? O cara lá, um rapper chamado Chumilly, processou lá a Epic Games por causa de alguns passos da dança ali que era dele. Mas o caso mais clássico também foi do garotinho conhecido como o garotinho da mochila, que apareceu lá no show. Acho que foi da Kitty Perry, mano. E que ele faz a clássica dança ali do Fortnite que os jovens imitam igual o mongol. Bom, essa daí, essa dança aí, ó. Isso aí. Aí, o cara aí decidiu processar a Epic Games porque ela tava tirando proveito da dança dele pra fazer dinheiro. Só que o moleque nem patenteou a dança. Então, ele queria mesmo é tirar a grana. Depois ele falou ainda que não era nem tão importante assim o processo. Que ele tava feliz dessa dança estar no jogo. Mas ainda assim é bem estranho. O cara quer processar por uma série de padrões de movimento com o corpo, tá ligado? Como que as pessoas patentiam uma série de movimento com o corpo? Elas ganham licença sobre isso, véi. É muito bizarro esses direitos autorais aí. E aí, acabou que ainda não deu em nada o processo. Ele tá em andamento, mas que é no mínimo peculiar e curioso, ué. E tipo assim, véi. Os caras sempre vão tirar proveito de jogo que tá fazendo sucesso. Não tem pra onde correr. Ou até quando tão perdendo, né. Porque até aconteceu do PUBG processar o Fortnite. Alegando que o Fortnite copiou ideias do Player No Battlegrounds. Só que os caras não conseguiram provar e acabaram retirando o processo. Então, isso daí acontece. E os caras se usam da justiça pra poder dar rasteira no outro e poder crescer, né. Ser humano é fogo, mano. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui. E aí E aí E aí E aí